Se você gosta de cabelo grátis, então esse vídeo é pra você Vários cabelos super lindos, sério gente, eu tô muito animada Porque não é tão fácil achar cabelo grátis aqui no Roblox Então, hoje simplesmente o Roblox vai explodir Porque nesse vídeo eu vou tá te mostrando 10 cabelos limited grátis É, é isso mesmo Então se você puder já tá se inscrevendo e deixando o like Vai me ajudar muito a continuar fazendo vídeos desse tipo E a palavra do dia é cachorro quente No caso são duas palavras, mas vocês entenderam O jogo se chama Matthew Block Race, esse jogo daqui Assim que você entrar no mapa, você vai ver a opçãozinha ali do GC Assim que você clicar, você consegue tá vendo que tem vários cabelos No caso agora tem dois, pessoal, os outros infelizmente já acabaram E aqui pra tá ganhando os cabelos, você precisa de uma quantidade de timer E uma quantidade de wins E se você ver, você consegue ver a quantidade que já foram vendidos E ainda quantos faltam Então vamos lá que eu vou explicar pra vocês O timer, pessoal, você só precisa ficar aqui no jogo E o tempo que você for ficando aqui no jogo vai aumentando a quantidade de timer, tá? Então provavelmente você vai ter que ficar aqui por volta de 8 horas Mais ou menos, direto no mapa Pra você tá conseguindo o timer Lembrando que ele não reseta E pra tá conseguindo as vitórias Basicamente você tem que jogar o game O jogo é de matemática Você tem que fazer a soma Por exemplo, no meu caso aqui, como vocês podem ver 2 mais 2 dá 4 Então eu tenho que parar na onde tá o número 4 E a intenção, pessoal, é eu finalizar esse parkourzinho todo aqui Até chegar no final Antes que o tempo acabe Lembrando, não necessariamente você precisa ficar em primeiro lugar Mas se você ficar em primeiro lugar É melhor ainda, tá bom, pessoal? Porque você vai ganhar mais timers E aí você vai fazendo essa race Até você conseguir completar todo esse percurso Se eu não me engano, só ganha o troféuzinho Quem chegar no top 3, tá? Pode ser que mais pessoas ganhem Mas eu não sei exatamente, tá bom, pessoal? E assim que você terminar toda essa parte Você vai conseguir tá pegando o primeiro troféuzinho E aí você vai ter que fazer isso Pela quantidade de troféus que você precisa Ou seja, nesses cabelos você precisa de um total de 35 Então você tem que fazer 35 vezes Mais o tempo que você vai ficar no mapa Mas assim que você termina também essas partidas Você consegue mais tempo, entendeu? Então você consegue uma pontuação a mais só de você ter ganhado, ok? E aí depois é só você tá coletando o cabelo que você quer, pessoal Além disso, tem a opção dos códigos Que aqui embaixo tem até mesmo o link do Discord, do criador E é esse o link que você pode tá usando Pra tá entrando no Discord Pra tá pegando alguns códigos, tá? E aí você pode colocar esses códigos aqui Que vão acelerar todo o seu processo dentro do mapa E vamos agora tá conferindo os cabelos, pessoal Entre os cabelos que a gente tem Temos esse castanho Olhem só que coisinha mais fofa, pessoal Achei ele lindo demais E óbvio que o rosa aqui eu fiquei apaixonada também, pessoal Eu achei eles uma gracinha O próximo jogo, pessoal, é o UGC Don't Move Esse UGC Don't Move dá vários itens Olha, é só você clicar aqui nesse botãozinho Que você consegue tá vendo Gente, ao total nesse mapa tem 5 cabelos Sério, é muito cabelo que tá nesse mapa disponível Além dos cabelos, você também tem outros itens Tem até mesmo faces e acessórios bem bacanas Todos os cabelos estão custando 7.777 E aí, pessoal, pra você conseguir pegar cada um deles Você precisa dessas horas, tá? As horas é a mesma coisa igual do outro mapa Você precisa ficar aqui no mapa Pra você conseguir pegar as horas Pra isso, se você ver ali em cima Tem um cronômetro contando dos 30 até chegar no zero Se você, se todo mundo que estiver aqui dentro do jogo Chegar esse tempo Você vai tá ganhando um troféu e 20 mil pontos Esse aqui é o do mapa inteiro Mas também tem o seu pessoal Que se você sozinho ficar parado meia hora Você também ganha 5 mil pontos, ok? Então é até que bastante pontinho Mas, pessoal, além desses métodos Que você consegue que são mais pontos Eles demoram mais tempo A gente tem outros métodos Que também ajudam bastante a acelerar esse processo Que é os pontos que ficam aqui na tela Que nem esse que eu peguei de 178 Além disso, a gente também tem as daily Que finalmente eu consegui aqui meu pet Depois de 7 dias logando Mas óbvio que você vai ganhando cada um desses troféus Até você chegar no pet, tá? Você ganha dois pets com esse mapa E aí, pessoal Já vou falar mais sobre os pets, tá? Que você só precisa clicar ali pra tá pegando Eu já tenho até esse aqui, olha Que ele dá 0,75 pontos Você também tem a opção de comprar um pet, tá? Eu vou tá equipando aqui meu pet Que ele dá 3 segundos Esse aqui é um pouco melhor Mas tudo bem, né, gente? Já ajuda bastante E aí cada um vai dar 75 pontos por segundo, tá? Então ajuda bastante Além disso, se você quiser comprar mais pets Você consegue utilizando aqui dos troféus Que você vai desbloqueando Conforme vai zerando o tempo, pessoal E aí eles podem te ajudar bastante, ok? Além disso, a gente tem aqui, ó O spin Que seria a roletinha Que você consegue, além de pontos Também você consegue troféus Outras coisas que podem ajudar Mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre ele Se você convidar um amigo Você também consegue aumentar a quantidade de pontos, tá? Então você consegue conseguir pontos mais rápido E a gente também tem a parte de códigos, pessoal Um código que eu tenho neste mapa, pessoal Que pode te ajudar É o troll Acho que é assim, ó Trolls Na verdade é com... Sem o S, tá? Então você vai escrever troll Sem o S Do jeitinho que eu escrevi aí Pra mim tá falando que eu não posso colocar esse código Porque eu já coloquei, tá? Se tá inválido Quer dizer que não foi Se tá escrito already claimed É porque eu já tenho esse ponto Mas você pode também estar usando esse código Pra pegar mais pontuação Ok, pessoal? E agora, pessoal Eu vou esperar mais alguns segundos Pra poder tá rodando a roleta E tentar pegar Vamos rodar aqui Pra ver o que eu vou tá ganhando Eu queria ganhar mais pontos Ó Aqui eu ganhei 50 a mais Por segundo agora, tá? E aí depois você só precisa Tá escolhendo o cabelo Que você quer pra tá coletando Vamos conferir como ficam os cabelos, pessoal? São vários Vamos começar então Esse cabelo aqui Que é azul Com as pontinhas cor de rosa E ele tem até franginho e tudo mais Bem bonitinho Ele é super bonito Temos esse aqui Que é 100% cor de rosa Ele é tipo uma cor de algodão doce, né? Eu achei ele bem fofuro Temos também a versão dele rosa Com... É loiro, né? Então as pontinhas são rosas E ele é loiro Bem bonito Temos a versão 100% loira Que ela tem até uns detalhes na pontinha Eu achei ele bem legal também E a versão toda preta Muito maravilhosa também Não é mesmo, pessoal? Inclusive, comente aí Qual desses cabelos você mais gostou? Eu não preciso nem falar qual é a minha, né, pessoal? Vamos para o próximo jogo Que se chama UGC Esse jogo daqui Que vai estar te dando este cabelo Esse cabelo, pessoal Você precisa ficar algum tempo No caso, 600 minutos Para estar coletando ele, pessoal No horário que eu estou gravando Ainda tem algumas poucas cópias Então, assim Você pode estar tentando aí Pegar as cópias Mas ver se está ainda disponível, tá? Inclusive todos esses cabelos Porque às vezes no dia que você está assistindo Você ainda não consegue pegar Mas o tempo geralmente não reseta, tá, pessoal? Ele volta no tempo que você parou aqui no mapa Então é só você ficar aí parado É ficar Para você estar conseguindo depois Coletar este cabelinho Inclusive encontrei aqui Um grupinho de seguidores do canal Super fofinhos Então se você também quiser Está aparecendo aqui no canal Você pode Só estar me seguindo aí no Roblox Que você tem chance de aparecer igual Esses lindos que apareceram Inclusive eles são maravilhosos Já pediu para você deixar o seu likezão E se inscrever no canal Porque estamos rumo aos 200 mil inscritos Belezinha? Então bora bater essa meta, pessoal E lembrando, pessoal Que para você conseguir esse item Você precisa estar seguindo O grupo deste criador, tá? Eu já estou seguindo Mas se você não estiver seguindo O criador do jogo Você não consegue estar coletando cabelo E falando em cabelo Esse é o cabelo Que a gente pode estar conseguindo no mapa Olhem que cabelo mais lindo O jogo, pessoal, se chama Click for UGC Esse jogo daqui Bom, pessoal Dentro dele você já vai conseguir Estar clicando aqui na parte do UGC E você vai notar Que tem vários itens diferentes Além do próprio cabelo Aqui está o cabelo Se você perceber Ele tem uma quantidade de cliques Que a gente precisa Para estar conseguindo coletar E basicamente Para a gente conseguir esse clique A gente tem que clicar na tela Eu acho que Você já tinha entendido essa parte Mas só para frisar direitinho Você também pode estar usando o autoclique Porque isso vai facilitar muito O seu jogo E você conseguir mais rápido Chegar na quantidade de cliques necessárias Mas além disso Você também tem algumas coisas Dentro do próprio jogo Que te auxiliam A aumentar mais rápido os cliques Por exemplo, os ovinhos Os ovinhos dão alguns patches E esses patches te ajudam A aumentar de nível muito mais rápido De nada Além disso Você tem a questão das roletas Que também te ajudam A ganhar do prêmio Que também facilita você conseguir A quantidade de cliques Tá bom, pessoal? E aí depois Você tá coletando O cabelo Ou item que você quer Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau